Meu nome é Alan, sou proprietário do Passat 1977, Azul Mercato. O carro foi feito a funelaria completa, foi feita a restauração do carro inteiro, desde assoalho, caixa de ar, o carro ficou quatro anos na funelaria para poder fazer um trabalho bem feito, nada corrido assim para não sair nada do conforme. O carro foi erguido o assoalho dele, 5 centímetros, depois que eu terminei a funelaria, foram feitas as caixas de roda traseira, ele vai andar com suspensão rosca slim, aro 18, tarmac, pneu 165-35, quer dizer, é isso aí, o carro no início era, antes dele ser meu, era do meu irmão, meu irmão comprou ele, aí ficou dois anos com o carro e quis vender. Aí eu resolvi pegar o carro e comprar dele, fui pagando em várias vezes o parcelado e consegui, graças a Deus, conquistar ele e comprar. Fiz já antes dessa restauração, eu tinha feito outra já, gastei um dinheiro nele já, já tinha pintado da mesma cor. Aí agora nessa restauração eu resolvi mudar a cor dele. Antes ele era roxo, aí eu resolvi mudar para Azul Mercato, que é o original da Volks mesmo. E o carro, cara, a gente, eu estou procurando montar tudo do carro com o original. Grade original, painel, os bancos, fiz questão de procurar uns bancos recaros do Passat GTS para colocar nele. Os bancos foram refeitos por inteiro, os quatro bancos, foi feito caramelo com xadrez no meio, o console também foi feito no mesmo padrão dos bancos. O painel dele, consegui comprar o original também, é um carro que, as peças são muito difíceis de conseguir, né? Porque não tem peça fácil de reposição no mercado. Então a gente tem que estar procurando bastante tempo, no decorrer do tempo que o carro ficou na funelaria, eu fui procurando a grade dele, painel, peça de interior dele, acabamento do painel, né? O farol dele original também, lanterna traseira original, para-choque, o carro foi feito do zero. Antes ele tinha painel de Gol G3, banco de Gol G3 também, aí eu resolvi fazer tudo do zero nele e montar tudo original, né? Para ser um carro, tipo, diferente, um carro baixo, mas porém com a estética dele interior original, né? Quero agradecer a todos os meus amigos que correm comigo, né? Que estão me ajudando e até hoje me ajudam. Essa é a primeira parte do vídeo ainda, vão ter mais umas partes aí que vai ser feita ainda, né? No decorrer do tempo que a gente for montando o carro, vai mostrando o processo de montagem dele.